No canal Cláudia Leones, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, basta apertar aí o símbolo do YouTube Ative o sininho de cima para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar Deixa o like, eu vou entender que você está gostando, o YouTube vai ter certeza que você está agradado do meu vídeo Desse conteúdo que eu apresento, então deixa aí o positivo para mim, deixa o like Se não gostou também, você é livre para deixar o dislike, eu vou entender que eu preciso melhorar Aí eu vou passar a me aprimorar mais, ter mais consciência no meu trabalho Também é bem válido, e compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais Compartilhe o meu trabalho com seus amigos, se você gostou Seja sempre bem-vindo, beijo O frio está tininho e a gente está com isso mesmo, comendo um mingauzinho, quentérrimo, farinha de milho, banana com mel e canela Top de linha Tá saindo fumaça, ó Deixa eu ver se eu vou localizar a fumaça Tá saindo fumaça O vento está tanto Está nem dando para ver a fumaça Olha Está pelando Top de linha Por isso Tenho por em tudo Reto os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade Salmo 119, 128 Tchau 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 Tchau